Vamos aqui então fazendo o nosso início. Nosso lar, André Luiz, Chico Xavier. Nós estamos no capítulo número 8, nós vamos iniciar hoje o capítulo número 8, Organização de Serviços. Bom dia, Brás. E nós tivemos, nos nossos encontros anteriores, fizemos aqui os capítulos número... Deixa eu pegar aqui rapidamente no índice. Nós fizemos então os capítulos números 1, nas zonas inferiores, 2, Clarencio, depois 3, a oração coletiva, a gente vai lendo o índice e lembrando das passagens do livro que tratam desses assuntos. Depois o número 4, Médico Espiritual, número 5, Recebendo Assistência, 6, Precioso Aviso, e depois o sétimo, o capítulo número 7, Explicações de Lízias. Nesse capítulo número 7, nós tivemos oportunidade de ver, junto aqui a André Luiz, o que ele relatou para nós, aquela passagem que ele comentou, onde estariam os familiares, aqueles que tinham antecedido, no retorno ao mundo espiritual, porque até então ele não tinha encontrado ninguém que ele conhecia, especialmente os pais que já haviam desencarnado. Foi aí então que Lízias lembrou que a mãe dele, embora vivesse numa esfera mais elevada, que é a de nosso lar, não tinha desistido de auxiliá-lo, mesmo que ele não tivesse essa percepção da presença dela ou da influência dela. Então, Clarencio acabou encontrando André Luiz, prestou a ele aquele auxílio imediato, a mãe dele ficou bastante agradecida e comovida também com essa assistência. E depois, André Luiz diz então, demonstrou aquela vontade de reencontrar com a mãe. E aí Lízias esclareceu que tudo aconteceria no tempo certo, mas muito antes do que eles imaginavam. Então André Luiz fecha esse capítulo dizendo assim para nós, Desejarei então com todas as minhas forças. Ela virá, ela virá. Lízia sorriu com inteligência e como quem previne generoso, afirmou ao desperdício. Convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige três requisitos fundamentais a saber. Primeiro, desejar. Segundo, saber desejar. E terceiro, merecer. Ou, por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. O visitador ganhou a porta de saída sorridente, enquanto eu me detinha silencioso a meditar no extenso programa formulado em tão poucas palavras. Agora a gente vai então para o capítulo número oito. Organização de serviços. Porque a gente lembra que é um processo bastante natural quando nós conhecemos a dinâmica do mundo espiritual, mostrando que a ociosidade é aquilo que mais se combate. Então o espírito chega, desencarna, é então assistido pelos espíritos naquele momento imediato, muitos deles, né, naquela condição ainda de desequilíbrio, né, apresentando um grande sofrimento devido a essa grave transformação que acabaram sofrendo com a desencarnação. E aí então, depois de passado esse período de atendimento, de amparo, em que o espírito começa então a se reequilibrar, vem a segunda parte, que é aquela parte do trabalho. E paralela a essa segunda parte, nós temos também a parte da instrução. Então, inevitavelmente, a partir do momento em que o espírito se encontra apto a se tornar produtivo, ele é então encaminhado para os devidos trabalhos, né, de acordo com suas capacidades e aptidões. Mas nós encontramos também no plano espiritual, nós veremos aqui, nessas passagens de André Luiz, espíritos que simplesmente ignoram essa oportunidade de se tornarem úteis. Eles desejam ainda vivenciar vivenciar prazeres, né, que para eles, né, tem grande significado, que é importante. Muitos deles desejam retornar ao mundo físico, ou no ambiente onde viviam, sejam para alimentar ainda esses seus vícios, ou mesmo para estarem próximos, né, das pessoas, dos ambientes onde frequentavam. Então, não é um trabalho fácil de se fazer. Apresentar o espírito, aos espíritos, né, essas oportunidades de trabalho e esperar que eles se engajem nessas atividades é algo que exige dos espíritos bastante esforço, né, Bundianando. Então, aqui, organização de serviços. Vamos ver aqui como as coisas funcionam. E esse mesmo processo que André Luiz está vivenciando, nós lembramos que vimos também lá no livro Memórias de um Suicida, né, só que lá, numa condição muito mais grave, pela condição de Camilo Castelo Branco, né, mas André Luiz também aqui passou por essa fase de sofrimento e vimos também, da mesma forma, o espírito Irmão Jacó, numa condição mais equilibrada, também passando por essa mesma, por esse mesmo trajeto. Então, organização de serviços. Decorridas algumas semanas de tratamento ativo, saí pela primeira vez em companhia de Lízias. Impressionou-me o espetáculo das ruas, vastas avenidas enfeitadas de flores frondosas, ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas. Entidades numerosas iam e vinham. Algumas pareciam situar a mente em lugares distantes, mas outras me dirigiam a olhares acolhedores. Incumbia-se o companheiro de orientar-me em face das surpresas que surgiam ininterruptas. Percebendo-me as íntimas conjecturas, esclareceu o solícito. Estamos no local do Ministério do Auxílio. Tudo o que vemos, edifícios, casas residenciais, representa instituições e abrigos adequados à tarefa de nossa jurisdição. orientadores, operários e outros serviçais da missão residem aqui. Nesta zona, atende-se a doentes, ouve-se rogativas, selecionam-se preces, preparam-se reencarnações terrenas, organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral e aos que choram na terra. estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Antes da gente continuar, essa primeira parte, quando André Luiz fala sobre o ar puro, toda essa aparência ou essa estrutura que é apresentada, nós temos ainda uma dificuldade de compreender de que forma que o espírito imaterial tem essas percepções do odor, do ar em torno dele. Então, são sensações e percepções que os espíritos tentam nos esclarecer, mas por não termos essa comparação que nós temos pelo fato do nosso organismo nos oferecer esses sensores, de nos ajudar aqui nos nossos sentidos, e os espíritos não terem, então nós temos uma dificuldade de fazer essa correlação. Então, a gente vai guardando essas informações para quando, no nosso momento certo, nós mesmos percebemos como tudo isso acontece. André Luiz, então, diante dessa colocação de Lísias, coloca, há então em nosso lar um ministério do auxílio? Perguntei. Como não? Nossos serviços são distribuídos numa organização que se aperfeiçoa dia a dia sob a orientação dos que nos presidem os destinos. Fixando em mim os olhos lúcidos, prosseguiu. Não tem visto nos atos da prece nosso governador espiritual cercado de 72 colaboradores? Pois são os ministros de nosso lar. A colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, divide-se em seis ministérios orientados, cada qual por doze ministros. temos os ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da união divina. Os quatro primeiros nos aproximam das esferas terrestres. Os dois últimos nos ligam ao plano superior, visto que nossa cidade espiritual é zona de transição. Os serviços mais grosseiros localizam-se no ministério da regeneração, os mais sublimes no da união divina. Clarencio, nosso chefe amigo, é um dos ministros do auxílio. Então, voltando aqui para o nosso raciocínio, nós temos então, conforme foi colocado aqui por Lisas, aqueles mais próximos do mundo físico são então os ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação e do esclarecimento. Os outros dois, elevação e união divina, são aqueles que fazem a conexão da colônia com as esferas mais elevadas. Aqui então, os que fazem os serviços mais grosseiros, é o ministério da regeneração. Como o próprio nome diz, regeneração significa regenerar aqueles espíritos que desencarnam numa condição de grande desequilíbrio e é o trabalho então feito para fazer com que eles recobrem aquela condição equilibrada e começarem então a se desenvolver. Então vamos pegar os espíritos recém-desencarnados, aqueles espíritos obsessores, aqueles espíritos mais perturbados e também, claro, todos nós de um modo geral, mas pegando também esses espíritos nessa condição mais inferiorizada. Então todos nós desencarnando passaremos então também pela assistência desse ministério. os demais então como nós vimos do auxílio entenderemos logo mais o significado a atividade desse ministério e depois o da comunicação e o do esclarecimento. O esclarecimento nós já vemos que é exatamente fazer com que nós tenhamos um entendimento melhor sobre as leis que regem o nosso universo e depois o da comunicação veremos também as suas funções. Valendo-me da pausa natural já que Clarencio é um dos ministros do auxílio exclamei como ouvido Oh, nunca imaginei a possibilidade de organizações tão complexas depois da morte do corpo físico. Sim, esclareceu Lízias o véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais o homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. A natureza agreste transforma-se em jardim quando orientada pela mente do homem e o pensamento humano selvagem na criatura primitiva transforma-se em potencial criador quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. Nenhuma organização útil se materializa na crosta terrena sem que seus raios iniciais partam de cima. Mas nosso lar terá igualmente uma história como as grandes cidades planetárias? Sem dúvida Os planos vizinhos da esfera terraquia possuem igualmente natureza específica. Nosso lar é a antiga fundação de portugueses distintos desencarnados no Brasil no século XVI. A princípio enorme e exaustiva foi a luta segundo consta em nossos arquivos no Ministério do Esclarecimento. Há substâncias ásperas nas zonas invisíveis à terra tal como nas regiões que se caracterizam pela matéria grosseira. Aqui também existem enormes extensões de potencial inferior como há no planeta grandes tratos de natureza rude e incivilizada. Os trabalhos primordiais foram desanimadores mesmo para os espíritos fortes. Onde se congregam hoje vibrações delicadas e nobres edifícios de fino labor misturavam-se as notas primitivas dos silvícolas dos pais e as construções infantis de suas mentes rudimentares. Os fundadores não desanimaram porém prosseguiram na obra copiando o esforço dos europeus que chegavam à esfera material apenas com a diferença de que por lá se empregava a violência a guerra a escravidão e aqui o serviço perseverante a solidariedade fraterna o amor espiritual. Essa descrição aqui de Nosso Lar que ele começou ali também no século no século XVI ela é muito parecida com a descrição que chegou do Alvorada Nova que também fala dessa origem lá na época do descobrimento do Brasil até antes do descobrimento do Brasil exatamente porque era aquela preparação que no livro Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho nós tivemos temos ali a informação exatamente de toda a preparação de transferir os ensinamentos do Evangelho aqui pro Brasil pra essa pra essa doutrina que seria uma doutrina para o futuro mas que havia necessidade de uma preparação então quando nós falamos sobre a doutrina espírita fixada aqui no Brasil bom dia Miriam fixada aqui no Brasil é importante nós lembrarmos que ela não veio ao acaso houve uma preparação muito grande por parte dos espíritos que demandou ali muitos esforços e muito tempo pra trazer pra nós essa base onde a doutrina espírita hoje se sustenta aqui no nosso país então dessa colônia que nós conhecemos nosso lar é importante lembrar que nós temos também várias outras comunidades que foram se formando no decorrer do tempo muitas delas muito mais antigas do que nós conseguimos imaginar bastando lembrar por exemplo que quando nós falamos em nosso lar nós estamos falando de uma colônia que abriga espíritos que desencarnam aqui do nosso país podemos imaginar então como eram essas cidades espirituais na época de Jesus ou até mesmo antes dele pra onde iriam os espíritos comuns que desencarnavam naquele período lá naquela região assim como também em outras tantas regiões já que as comunidades vão se formando agrupando espíritos que trazem que trazem essa uma determinada afinidade a Miriam lembrando aqui que a Alvorada Nova serviu de base para nosso lar então a Alvorada Nova foi criada antes do descobrimento do Brasil e depois vieram esses mesmos espíritos portugueses também que desencarnaram aqui do Brasil e tiveram por base as inspirações daquela colônia depois continua pra nós aqui a essa altura atingiramos uma praça de maravilhosos contornos ostentando extensos jardins no centro da praça erguia-se um palácio de magnificente beleza encabeçado de torres soberanas que se perdiam no céu os fundadores da colônia começaram o esforço partindo daqui onde se localiza a governadoria disse o visitador apontando o palácio continuou temos nessa praça o ponto de convergência dos seis ministérios a que me referi todos começam na governadoria estendendo-se em forma triangular aí a gente lembra do desenho de Ergorina Cunha lá na cidade do Alenque já mostra a planta de Nosso Lar então pra quem lia o livro Nosso Lar na época da sua publicação da primeira edição não tinha a ideia que nós temos hoje hoje não apenas temos o mapa como ainda temos o filme que facilita mais ainda estimula mais ainda a nossa imaginação embora claro os desenhos a parte gráfica do filme foi também baseada naquilo que eles viram no mapa e depois ali procuraram usar a criatividade então hoje nós temos uma facilidade muito maior do que os leitores daquele período inicial e respeitoso comentou ali vive nosso abnegado orientador nos trabalhos administrativos utiliza ele a colaboração de 3 mil funcionários entretanto é ele o trabalhador mais infatigável e mais fiel que todos nós reunidos os ministros costumam excursionar noutras esferas renovando energias e valorizando conhecimentos nós outros gozamos entretenimentos habituais mas o governador nunca dispõe de tempo para isso faz questão que descansemos obriga-nos a férias periódicas ao passo que ele mesmo quase nunca repousa mesmo no que se concerne as horas de sono parece-me que a glória dele é serviço perene basta lembrar que estou aqui há 40 anos e com exceção das assembleias referentes às preces coletivas raramente o tenho visto em festividades públicas seu pensamento porém abrange todos os círculos de serviço sua assistência carinhosa a tudo e a todos atinge aqui ele já fala de uma diferença evolutiva entre os espíritos mostrando que quanto mais elevado é o espírito menos apego ele tem com essas necessidades ainda vamos colocar assim mais humanas do que dessas esferas mais elevadas nós conhecemos muito pouco sobre as atividades dos espíritos nessas esferas porque o que nós temos de informação genérica que os espíritos trouxeram para Kardec fala do trabalho fala do estudo de acordo com a atividade que cada um desempenha mas não traz ali os pormenores dessas descrições o que nós temos é exatamente aquilo que esses livros que falam sobre experiências particulares de alguns espíritos daquilo que eles realizaram e daquilo que eles viram então sempre que nós vemos nessas esferas mais comuns até porque sendo esses espíritos também comuns eles só podem relatar aquilo que está dentro da sua área de ação eles não podem falar daquilo que outras entidades mais elevadas são capazes nós vimos por exemplo no livro Voltei quando o irmão Jacó começa então a falar um pouquinho daquilo que ele começava a desenvolver daquilo que a própria filha a Marta também realizava ele muito pouco falou por exemplo sobre as atividades de Caibar Schulte o que Caibar fazia no seu dia a dia ele comentou ali porque ele estava ali ele era o coordenador daquela instituição porque ele se fazia presente aqui coisa e tal mas e no dia a dia no cotidiano quais eram as atividades realmente como ele ocupava o seu tempo então aqui o que Lise traz para nós nessa descrição sobre as atividades do administrador de nosso lar fala que ele mais trabalha do que tem essas atividades de lazer essas atividades mais prazerosas então a alegria desse espírito é exatamente trabalhar permanentemente e continua dizendo para nós depois de longa pausa o enfermeiro amigo acentuou não faz muito comemorou-se o centésimo décimo quarto aniversário de sua magnânima direção 114 anos de direção daquela colônia calara-se Lise evidenciando como vida referência enquanto eu ao seu lado contemplava respeitoso e embevecido as torres maravilhosas que pareciam cindir o firmamento então aqui a pequena descrição sobre nosso lar então pra quem tiver oportunidade coloca ali no google nosso lar a imagem de nosso lar nós teremos ali as fotografias as cópias daquelas plantas que foram desenhadas por Ergorina Cunha depois vem aqui item número 9 problema de alimentação agora a gente já começa a entrar numa numa esfera mais mais ligada ao dia a dia dos espíritos vinculados àquela colônia nosso lar então pra nós a princípio a gente pensa mas como é que a gente pode imaginar a questão da alimentação quando se trata de espíritos primeiro essa ideia da alimentação é claro uma comparação que se faz com aquilo que nós temos no nosso dia a dia o espírito não tem a necessidade de suprir o seu organismo espiritual conforme nós suprimos aqui no mundo físico com os ingredientes nutricionais e tudo mais mas o que nós lembramos é que todos os espíritos quando desencarnam eles desencarnam levando consigo condicionamentos das atividades que faziam aqui no dia a dia alguns conseguem se desprender com mais facilidade conseguem modificar esses condicionamentos com mais facilidade outros porém continuam ali muito presos então essas necessidades essas mesmas necessidades primárias que nós temos aqui no mundo físico nos acompanham no plano espiritual então existe ali uma 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 semelhança entre aquilo que se realiza no mundo físico e no mundo espiritual muito mais para nos ambientar a essa nova realidade do que necessariamente é uma necessidade do espírito a Miriam lembrou sobre as sensações primárias que o espírito sente dor fome frio calor e tudo mais então depois eles vão se desprendendo muitas críticas são feitas sobre essas informações dizendo exatamente que é uma ideia muito materializada do mundo espiritual mas é engraçado também que se esquecem do grau de materialização que nós ainda mantemos chegando no mundo espiritual então diz o espírito não precisa nada disso e como eu já comentei com vocês outras vezes qual espírito exatamente você está falando que não precisa de nada disso está falando de um espírito puro está falando de um espírito que sequer sabe que desencarnou de quem exatamente nós estamos falando então para cada situação nós temos ali uma forma um grau de um tipo de acolhimento que os espíritos recebem para se ambientarem a essa nova realidade a Bíblia lembrou é difícil entender mas lembro do motorzinho do dentista muito longe não é só de lembrar lembro da sensação e é né infelizmente a gente ainda tem essa esse condicionamento muito grande então são imagens são cheiros são sons que provocam em nós essa essa esse reflexo da nossa mente sobre o nosso organismo então no caso quando se fala em alimentação o espírito sentir fome por exemplo é algo absolutamente natural se ele sente dor se ele sente frio por que não sentiria fome por que não sentiria ali né essas outras sensações básicas que nós temos aqui então veremos como é que vem a explicação aqui de André Luiz vamos lá capítulo número 9 então problema de alimentação elevado na visão dos jardins prodigiosos elevado na visão dos jardins prodigiosos pedia ao dedicado enfermeiro para descansar alguns minutos no banco próximo Lízia Zanuiu de bom grado agradável sensação de paz me felicitava o espírito caprichosos repuxos de água colorida zigzagueavam no ar formando figuras encantadoras aqui mais uma vez a gente tem que compreender a dificuldade que os espíritos tem em trazer para nós uma descrição de algo que não tem comparação aqui no nosso mundo físico por isso nós veremos ali palavras que são muito próximas quando se fala em águas por exemplo nós estamos falando de H2O uma substância que é criada com a combinação de átomos então forma molécula ela se torna materializada e tudo mais a gente fala de água no mundo espiritual essa água teria a mesma composição química da substância água aqui do nosso mundo físico obviamente que não mas nós temos ali energias que se condensam que trazem para nós essas aparências então eu já até comentei com vocês de uma passagem de Carlos Baccelli que ele falava sobre essa dificuldade então os espíritos falam sobre algo parecido com mármore algo parecido com leite algo parecido com água então algo 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 parecido exatamente para fazer essa comparação daquilo que nós temos no mundo físico para tentarmos imaginar esse cenário então se nós levarmos ao pé da letra certamente nós nos equivocaremos então ele falava sobre isso agradável sensação de paz me felicitava o espírito caprichosos repuxos de água colorida zigzagueavam no ar formando figuras encantadoras quem observa esta colmeia imensa de serviço ponderei é induzido a examinar numerosos problemas e o abastecimento não tem notícia de um ministério da economia antigamente explicou o paciente interlocutor os serviços dessa natureza assumiam feição mais destacada deliberou porém o atual governador atenuar todas as expressões de vida que nos recordassem os fenômenos puramente materiais olha que passagem importante essa antigamente os serviços dessa natureza da parte de suprimentos da parte de abastecimento assumiam feição mais destacada deliberou porém o atual governador atenuar todas as expressões de vida que nos recordassem os fenômenos puramente materiais as atividades de abastecimento ficaram assim reduzidas a simples serviço de distribuição sob o controle direto da governadoria aliás a providência constitui medida das mais benéficas rezam os anais que a colônia há um século lutava com extremas dificuldades para adaptar os habitantes às leis da simplicidade muitos recém-chegados ao nosso lar duplicavam exigências queriam mesas lautas bebidas excitantes dilatando velhos vícios terrenos apenas o ministério da união divina ficou imune a tais abusos pelas características que lhes são próprias no entanto os demais viviam sobrecarregados de angustiosos problemas dessa ordem o governador atual todavia não poupou esforços tão logo assumiu obrigações administrativas adotou providências justas antigos missionários daqui puseram-se ao corrente de curiosos acontecimentos disseram-me que a pedido da governadoria vieram duzentos instrutores de uma esfera muito elevada a fim de espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera aqui mais uma vez respiração e absorção desses princípios vitais da atmosfera a respiração nós precisaríamos de pulmão nós precisaríamos de trocas gasosas precisaríamos ali das vias respiratórias que não é o caso dos espíritos então mais uma vez essa respiração ela traz um outro sentido que nós também temos dificuldade de compreender mas fala exatamente do espírito ter essa capacidade de absorver essas energias que os envolvem que vão fortalecê-lo então também faz parte de um entre aspas de um metabolismo o espírito absorver essas energias e se revigorarem como isso acontece não sabemos nós estaríamos colocando uma condição de alguém que não tem nenhum conhecimento sobre o funcionamento do próprio corpo alguém que não aprendeu nada na escola alguém que não sabe de ciência de química de física não tem nenhuma ideia dessas ciências para poder entender o funcionamento do seu organismo então imaginemos alguém muito que tem ali uma condição muito primitiva alguém que tem ali uma limitação muito grande intelectual que não consegue ter essa compreensão assim somos nós com relação ao espírito como os espíritos como o corpo dos espíritos o corpo fluídico dos espíritos funcionam como a mente exerce essa influência sobre essas energias como tudo isso acontece nós não sabemos então vem tudo a título de esclarecimento para nós tem a questão da cópia do corpo material essa questão da cópia também ela é bastante polêmica e nós precisamos fazer uma análise bastante cuidadosa a respeito dela porque do contrário nós estamos imaginando que essa cópia nós falamos exatamente da estrutura celular da estrutura molecular do nosso corpo nós falamos de órgãos nós falamos dos processos do nosso organismo então nós vamos passar por aqui nessas descrições de André Luiz exatamente a explicação do que significa essa semelhança qual é a semelhança que existe entre o corpo físico e o corpo perispiritual devagar a gente vai conseguir chegar lá vamos lá então continua para nós aqui tá, então relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera realizam-se assembleias numerosas aliás o detalhe de falar sobre essa respiração e absorção desses princípios vitais fala exatamente sobre essa entre aspas essa alimentação dos espíritos que a partir do momento em que eles começam a se condicionar a se recomporem se fortalecerem por essa técnica de absorção dessas energias já não há mais a necessidade de fazer essa simulação com a alimentação que havia aqui na Terra então por causa então por causa dessa dessa ideia materializada dos desencarnados queriam então as mesas fartas queriam ainda toda aquela toda a aparência das alimentações das bebidas do luxo que desfrutavam aqui no mundo físico então acabou com tudo isso o espírito vai ter que se alimentar utilizando esses recursos agora que realmente dizem respeito à vida espiritual ainda que seja nessa esfera não tão elevada realizaram-se assembleias numerosas alguns colaboradores técnicos de nosso lar manifestavam-se contrários alegando que a cidade é de transição e que não seria justo nem possível desambientar imediatamente os homens desencarnados mediante existências desse teor sem grave perigo para suas organizações perispirituais então ou seja seria um choque tirar dos espíritos essa segurança entre aspas da vida material no mundo espiritual pelo fato de eles estarem ainda materializados de uma hora pra outra poderia causar ali uma grande perturbação tem o vale dos chuvos né Miriam dá pra chegar dá pra descer até lá lá tem bastante também e diz aqui pra nós o governador contudo não desanimou prosseguiram as reuniões providências e atividades durante 30 anos consecutivos algumas entidades eminentes chegaram a formular protestos de caráter público reclamando por mais de 10 vezes o ministério do auxílio esteve superlotado de enfermos onde se confessavam vítimas do novo sistema de alimentação deficiente nesses períodos os opositores da redução multiplicavam acusações o governador porém jamais castigou alguém convocava os adversários da medida adversários da medida ao palácio ao palácio né conversava os adversários da medida ao palácio e expunham-lhes paternalmente os projetos e finalidades do regime destacava destacava a superioridade dos métodos de espiritualização facilitava aos mais rebeldes inimigos do novo processo variadas excursões de estudo em planos mais elevados que o nosso ganhando assim maior número de adeptos olha que interessante né então foi necessário fazer com que esses espíritos ainda rebeldes né essas mudanças eles então fossem levados a esferas mais elevadas pra ver exatamente a vida desses espíritos mais desmaterializados pra que eles se convencessem de que isso não era uma necessidade que poderia ser feito diferente então até no plano espiritual nós encontramos né essas mesmas controversas essas mesmas esses mesmos conflitos de interesses afinal de contas né nós lembramos que basta termos ali seres conscientes né pra começarem então a divergirem nas ideias ante pausa mais longa reclamei interessado continue por favor meu caro Lízias como terminou a luta edificante depois de 21 anos de perseverantes demonstrações por parte da governadoria aderiu o ministério da elevação passando a abastecer se apenas do indispensável o mesmo não aconteceu com o ministério do esclarecimento que demorou muito a assumir compromisso em vista dos numerosos espíritos dedicados às ciências matemáticas que ali trabalhavam eles eram os mais teimosos adversários mecanizados nos processos de proteínas e carboidratos imprescindíveis aos veículos físicos não cediam terreno nas concepções correspondentes daqui semanalmente enviavam ao governador longas observações e advertências repletas de análises e numerações atingindo por vezes a imprudência o velho governante contudo nunca agiu por si só requisitou assistência de nobres mentores que nos orientam através do ministério da união divina e jamais deixou o menor boletim de esclarecimento sem exame minucioso enquanto argumentavam os cientistas e a governadoria contemporizavam formaram-se perigosos distúrbios no antigo departamento de regeneração hoje transformado em ministério encorajados pela rebeldia dos operadores do esclarecimento os espíritos menos elevados que ali se recolhiam entregavam-se a condenáveis manifestações tudo isso provocou enormes cisões nos órgãos coletivos de nosso lar dando em sejo a perigoso assalto das multidões obscuras no umbral que tentaram invadir a cidade aproveitando brechas nos serviços de regeneração onde grande número de colaboradores entretinha certo intercâmbio clandestino em virtude dos vícios de alimentação ou seja quase ali que um tráfico de comida então tudo acontecendo de um modo clandestino dado o alarme o governador não se perturbou terríveis ameaças pairavam sobre todos ele porém solicitou ausência audiência ao ministério da união divina e depois de ouvir o nosso mais alto conselho mandou fechar provisoramente o ministério da comunicação determinou funcionar sem todos os calabouços da regeneração para isolamento dos recalcitantes advertiu o ministério do esclarecimento cujas impertinências suportou mais de 30 anos consecutivos proibiu temporariamente os auxílios às regiões inferiores e pela primeira vez na sua administração mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade para a emissão de dados magnéticos a serviço da defesa comum não houve combate nem ofensiva da colônia mas resistência resoluta por mais de seis meses os serviços de alimentação em nosso lar foram reduzidos a inalação de princípios vitais da atmosfera através da respiração e água misturada a elementos solares elétricos e magnéticos a colônia ficou então sabendo o que vem a ser a indignação do espírito manso e justo não é bom dia Júlio fim do período mais agudo a governadoria estava vitoriosa o próprio ministério do esclarecimento reconheceu o erro e cooperou nos trabalhos de reajustamento houve nesse comenos regozijo público e dizem que em meio da alegria geral o governador chorou sensibilizado declarando que a compreensão geral constituía o verdadeiro prêmio ao seu coração a cidade voltou ao movimento normal o antigo departamento da regeneração foi convertido em ministério desde então só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a terra nos ministérios da regeneração e do auxílio onde há sempre grande número de necessitados nos demais há somente o indispensável isto é todo o serviço de alimentação obedece a inexedível sobriedade presentemente todos reconhecem que a suposta impertinência do governador representou medida de elevado alcance para a nossa libertação espiritual reduziu-se a expressão física e surgiu o maravilhoso coeficiente de espiritualidade Lísia silenciou e eu me entreguei a profundos pensamentos sobre a grande lição então o que nós vimos aqui nessa passagem nessa transição nessas transformações de nosso lar nesse sentido no que diz respeito aos hábitos e costumes dos habitantes dá pra gente ter uma ideia das grandes dificuldades que os espíritos enfrentam pra passarem por essa adaptação ao plano espiritual então desencarnam levando ali desejos tendências vícios e querem realizar no plano espiritual porque muitos como nós lembramos vivem aqui no mundo físico e pra eles é uma grande insatisfação ter que abrir mão de tudo aquilo que pra eles é prazeroso principalmente porque no plano espiritual nós temos ali a força motriz que é o pensamento mas a base de tudo que é a moral e os espíritos querem viver de acordo com aquilo que viviam aqui no mundo físico e nós não falamos de espíritos maus nós falamos de espíritos comuns então nós temos ainda essas necessidades que nos condicionam a mente e acabam depois fazendo com que o espírito sofra as consequências desse condicionamento então nosso lar então vivia essas facilidades todas por uma exigência entre aspas dos espíritos que queriam continuar ali vivendo no mundo espiritual como se estivessem vivendo no mundo físico e aí então a mudança dessa dessa rotina na colônia provocou então esse choque de interesses mas acabou então sendo vencido ali o bom senso desse espírito que era então o governador passando aqui para o nosso próximo capítulo capítulo 10 no bosque das águas dado o meu interesse crescente pelos processos de alimentação Lise as convidou vamos ao grande reservatório da colônia lá observará coisas interessantes verá que a água é quase tudo em nossa instância de transição curiosíssimo acompanhei o enfermeiro sem vacilar chegamos a extenso ângulo da praça o generoso amigo acrescentou esperemos o aeróbus e aqui depois uma nota de rodapé carro aéreo que seria na terra um grande funicular que seria ali o ônibus então também essa é uma ideia bastante polêmica porque quando nós lemos lá no livro dos espíritos na revista espírita falando que os espíritos são capazes de se deslocar pela força do pensamento pela simples vontade a pergunta mais uma vez volta quais espíritos são capazes de se deslocar dessa forma se nós temos o extremo de espíritos que sequer tem consciência que desencarnaram como é que nós podemos imaginar que eles tem essa facilidade de se deslocarem de um ambiente para outro com toda essa facilidade mal me refazia da surpresa quando surgiu o grande carro suspenso do solo a uma altura de 5 metros mais ou menos e repleto de passageiros ao descer ao descer até nós do serviço do serviço de trânsito e suporte e transporte então depois o André Luiz vai falar um pouquinho mais sobre isso também exatamente Tic Tac essa ideia do nosso lar ou dessas comunidades no plano espiritual serem fantasiosas na visão de muitos na verdade essa essa recusa ela se baseia muitas vezes na fixação dos ensinamentos que foram trazidos nas obras da codificação sem evoluírem a partir dali então a ideia é naqueles livros não traz menção nenhuma sobre isso se não traz nesses livros significa então que nenhum outro livro pode trazer então estudando o nosso lar por exemplo não estudando apenas o nosso lar mas estudando o conteúdo apresentado para o nosso lar fazendo comparações com outras tantas descrições então como eu falei assim poderíamos fazer um controle universal dos ensinamentos dos espíritos para perguntar a eles como é o modo de viver cada um vai contando o seu modo e fazendo as comparações então nós temos não apenas essas descrições nesses diversos livros que foram publicados como também os próprios relatos de médiums os próprios relatos de médiums que falam sobre as suas experiências de desdobramento de emancipação Doni Voni por exemplo ela comenta bastante nós não chegamos até a estudar sobre isso ontem quando vimos ali naquele naquele texto dela que ela escreveu no livro no livro deixa eu pegar aqui o nome do livro peraí me fugiu aqui o nome dele só um instantinho peraí que eu tenho que pegar aqui para a gente poder completar o raciocínio nós estudamos ontem meu Deus cânticos do coração então nesse livro ela falava sobre a visita que ela fez nessa condição de desdobramento nessa faculdade de desdobramento que ela tem para visitar por exemplo uma pequena um pequeno educandário onde espíritos que desencarnaram precocemente estavam sendo preparados para uma reencarnação para darem continuidade nas suas programações então um espírito como Chico como Divaldo como Raul Teixeira como Dona Ivone e tantos e tantos outros médiuns que são bem credenciados pelo estudo pela história de vida pelo trabalho que fazem comentam que tiveram nessa experiência contato com espíritos num ambiente como esse e aí então nós vamos dizer que os espíritos estão ali alucinando trazendo fantasias e da mesma forma as alucinações também atingiram esses médiuns e tudo isso porque nos livros de Allan Kardec não tem nenhuma referência sobre isso lembrando mais uma vez que na revista Espírita Kardec traz um depoimento de Voltaire que ele fala que ele sobrevoou cidades no plano espiritual e que Kardec ficou maravilhado ele mesmo faz uma observação nesse artigo dizendo que ficou maravilhado com as descrições dos espíritos então os conflitos na verdade que existem é exatamente falta de uma apuração porque é sempre comparando livros não entrevistando os próprios espíritos continuando vamos lá não, não culpa dos próprios homens pelo contrário a gente sempre imagina culpa dela que fala isso são os próprios homens que criam esses conflitos nós ainda temos esse nosso orgulho para defender a nossa honra defender a nossa opinião na verdade nós acabamos só criando problemas por causa disso e por mais que nós queiramos nos colocar como doutos nesse conhecimento não passamos de meros aprendizes porque nós queremos demonstrar um grande conhecimento vendo o mundo espiritual aqui do mundo físico não, eu sei tudo sobre o mundo espiritual porque eu estudei tudo mas você já foi lá alguma vez assim que você se lembra nessa encarnação não então como é que você pode dizer que você é grande conhecedor é mais ou menos fazendo aquela comparação que eu já trouxe para vocês eu sou um homem completamente versado absoluto conhecimento sobre a Tailândia aí me pergunta você já foi na Tailândia alguma vez? não eu vi ali tudo sobre a Tailândia na internet vi fotos comprei livros mas você já conversou com um tailandês? você já foi na Tailândia? você já comeu a comida tailandesa? não mas eu já li tudo sobre ela então é mais ou menos assim que a gente coloca esse orgulho de ter um raciocínio privilegiado sem ter vivenciado isso na prática somos estudantes então e ainda era uma condição ainda muito infantil nós que temos a pretensão de nos colocarmos como grandes conhecedores bom dia Marcia Lízias não me deu tempo a indagações abolitados convenientemente no recinto confortável seguimos silenciosos experimentava a timidez natural do homem desambientado entre desconhecidos a velocidade era tanta que não prometia fixar os detalhes das construções escalonadas no extenso percurso a distância não era pequena porque só depois de 40 minutos incluindo ligeiras paradas de 3 em 3 km me visitou me convidou Lízias a descer sorridente e calmo deslumbrou-me o panorama de belezas sublimes o bosque em floração maravilhosa embalsamava o vento fresco de inebriante perfume tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas entre imagens bordadas de grama viçosa toda esmaltada de azulina e as flores deslizava um rio de grandes proporções a corrente rolava tranquila mas não tão cristalina que parecia tonalizada em matriz celeste em matiz celeste em vista dos reflexos do firmamento estradas largas cortavam a verdura da paisagem plantadas a espaços regulares árvores frondosas ofereciam sombra amiga a maneira de pousos deliciosos na claridade do sol confortador bancos de caprichosos formatos convidavam ao descanso mais uma vez aqui também a mesma coisa essas descrições que são apresentadas de árvores de bosques de edifícios de seres que vivem nesses ambientes a gente pensa o espírito não precisa de nada disso porque o espírito agora ele já deixou o mundo físico e mais uma vez a gente coloca de que espírito você está falando eu vou chegar no mundo espiritual e vou querer procurar alguma coisa não vou querer simplesmente viver num vazio dentro de uma de uma de uma vida mental apenas se é que nós podemos dizer assim e sequer conseguimos entender se é que conseguimos entender o que isso significa então nós vemos que todas essas construções criam um cenário de adaptação para o espírito essa é a grande necessidade que eles apresentam todos nós chegando no mundo espiritual habituados a viver nesses ambientes que nós estamos adaptados no plano espiritual não vai ser diferente do contrário isso poderia trazer consequências que nós não saberíamos explicar ou melhor até saberíamos porque nós temos ali descrições de espíritos principalmente aqueles que vivem numa condição de grande perturbação que falam que vivem durante muito tempo num ambiente escuro perdendo a referência de tempo perdendo a referência de espaço e eles chegando ali naquele completo desequilíbrio então os nossos sentidos estão adaptados a essas referências se tirarmos essas referências nós passaremos por esses distúrbios psíquicos naturais de todos nós assim acontece até nos tempos de hoje quando nós temos esses acidentes que falam sobre soterramento por exemplo de mineiros isso aconteceu na China isso aconteceu no Chile aconteceu também em outros países em que houve um desabamento e os mineiros ficaram presos durante dias perderam completamente a noção do tempo e espaço até mesmo os astronautas na estação espacial eles têm todos os equipamentos que controlam os seus hábitos eles têm hora para dormir hora para acordar tem aquela referência de ficar olhando para fora da janela para tentar entender mas a ideia de dia e noite muda completamente então isso provoca um efeito psicológico sobre aquelas pessoas a mesma coisa acontece também com relação aos espíritos deslumbrou-me deslumbrou-me o panorama de belezas sublimes o bosque em floração maravilhosa embalsamava o vento fresco e nebriante perfume esse que eu já li notando o meu deslumbramento Lísias explicou estamos no bosque das águas temos aqui uma das mais belas regiões de nosso lar trata-se de um dos locais prediletos para as excursões dos amantes que aqui vem tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade para as experiências da terra a observação ensejava considerações muito interessantes mas Lísias não me deu aso a perguntas nesse particular é interessante que André Luiz já queria falar provavelmente aqui sobre os relacionamentos que acontecem no plano espiritual como isso acontece como as pessoas se conhecem como são planejados os casamentos como são os reencontros dos espíritos que viveram aqui no mundo físico e tal então já mudou de assunto e vamos em frente indicando um edifício de enormes proporções esclareceu ali é o grande reservatório da colônia todo o volume do rio azul que temos à vista é absorvido em caixas imensas de distribuição as águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui em seguida reúnem-se novamente abaixo dos serviços de regeneração e voltam a constituir o rio que prossegue o curso normal rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis da terra percebendo-me a indagação íntima acrescentou com efeito a água aqui tem outra densidade muito mais tênue pura quase fluídica notando as magníficas construções que me fronteavam interroguei a que ministério está afeto o serviço de distribuição imagine elucidou Lízias que este é um dos raros serviços materiais do ministério da união divina que diz perguntei ignorando como conciliar uma e outra coisa o visitador sorriu e obtemperou prazer inteiro na terra quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água em nosso lar contudo outros são os conhecimentos nos círculos religiosos do planeta ensinam que o senhor criou as águas ora é lógico que todo serviço criado precisa de energias e braços para ser convenientemente mantido nessa cidade espiritual aprendemos a agradecer ao pai e aos seus divinos colaboradores semelhante dádiva conhecendo-a mais intimamente sabemos que a água é o veículo mais é o veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza aqui ela é empregada sobretudo como alimento e remédio há repartições do ministério do auxílio absolutamente consagradas à manipulação da água pura com certos princípios suscetíveis a serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual na maioria das regiões da extensa colônia o sistema de alimentação tem aí suas bases acontece porém que só os ministros da união divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior entre nós cabendo-lhes a magnetização geral das águas do rio azul a fim de que sirvam a todos os habitantes de nosso lar com a pureza imprescindível fazem eles o serviço inicial de limpeza e os institutos realizam trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentares e curativas quando os diversos fios da corrente se reúnem de novo no ponto longínquo oposto a esse bosque ausenta-se o rio de nossa zona conduzindo em seu seio nossas qualidades espirituais eu estava embevecido com as explicações no planeta objetei jamais recebi elucidações dessa natureza o homem é desatento há muitos séculos tornou Líseas o mar equilibra-lhe a moradia planetária o elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico a chuva dá-lhe o pão o rio organiza-lhe a cidade a presença da água oferece-lhe a benção do lar e do serviço entretanto ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo esquecendo que é filho do altíssimo antes de qualquer consideração virá tempo contudo em que copiará nossos serviços encarecendo a importância dessa dádiva do senhor compreenderá então que a água como fluido criador absorve em cada lar as características mentais de seus moradores aqui é interessante essa colocação compreenderá então que a água como fluido criador absorve em cada lar as características mentais de seus colaboradores a água no mundo meu amigo não somente carreia os resíduos dos corpos mas também as expressões de nossa vida mental será nociva nas mãos perversas útil nas mãos generosas e quando em movimento sua corrente não só espalhará bênção de vida mas constituirá igualmente um veículo da providência divina absorvendo amarguras ódios e ansiedades dos seus homens lavando-lhes a casa material e purificando-lhe a atmosfera íntima calou-se o interlocutor em atitude irreverente enquanto meus olhos fixavam a corrente tranquila a despertar-me sublimes pensamentos como eu falo para vocês que às vezes nós temos Barbosa bom dia nós temos estudos que falam sobre essas energias sobre fluidos e tudo mais nós ignoramos completamente aquilo que diz respeito ao nosso mundo sutil esse mundo invisível em torno de nós então nós não temos ideia por exemplo que o ar que nós respiramos contaminado pela poluição que nós emitimos dos veículos das fábricas das queimadas da sujeira de um modo geral lembrando por exemplo que um lixão emite ali o seu odor os seus gases esses gases vão para a atmosfera então não é só a fábrica não é só a chaminé não é só o escapamento do carro é tudo aquilo que nós emitimos quando nós pegamos rios aqui em São Paulo por exemplo temos dois rios grandes importantes aqui para a cidade que é o rio Tietê e o rio Pinheiros são rios que você chega perto e você sente um odor fétido dele tamanho o grau de poluição aquela água preta aquela água suja poluída então nós temos o que nós estamos vendo é a poluição física tanto do ar porque nós vemos quando nós olhamos para o centro da cidade vemos aquela massa cinzenta pairando em cima da cidade então nós estamos vendo esses gases suspensos e vemos também nos nossos rios a sujeira como acontece no caso aquela grande polêmica da Baía de Guanabara com toda a sua poluição e outros tantos rios então o que nós vemos é a poluição do ar a poluição das águas materialmente mas nós ignoramos por exemplo a poluição mental que nós emitimos nós não temos relatos que falam que o nosso planeta é envolvido por uma camada fluídica bastante cinzenta obscura que exatamente ali é o resultado das nossas próprias criações mentais que os espíritos falam sobre isso então o que Lízias comenta conosco que é exatamente isso que essa água absorve exatamente essas energias que nós emitimos então dá para imaginar que o nosso rio Tietê aqui em São Paulo ele não é apenas poluído materialmente com todos os seus poluentes mas dada as turbulências que nós vivemos aqui numa grande cidade toda correria toda aquela competição aquela necessidade de sobrevivência violência característica de uma grande cidade tudo isso vai sendo também emanado e absorvido por essas águas então para nós somos completamente ignorantes com relação a ela mas os espíritos nos alertam que essas energias estão em todos os lugares e elas demonstram ali exatamente a nossa identidade psíquica podemos dizer assim se pegarmos uma amostra do nosso rio Tietê e levarmos para um outro país e perguntar assim olha isso aqui é uma água que vem de um rio daquela cidade como é que você imagina que são os seus habitantes já rapidamente já levantamos aquele alerta e pensamos né poxa vida as pessoas elas inicialmente são porcas né porque poluem o rio dessa forma são egoístas são desorganizadas e aí começamos a trazer ali todos os adjetivos negativos que caracterizam os habitantes de uma cidade desse tipo né então o que ele chama atenção é exatamente sobre isso que a nossa casa mental como ele diz para nós aqui voltando um trechinho ele diz assim a água no mundo meu amigo não somente carreia os resíduos dos corpos mas também as expressões de nossa vida mental será nociva nas mãos perversas útil nas mãos generosas e quando em movimento sua corrente não só espalhará bênção de vida mas constituirá igualmente um veículo da providência absorvendo as amarguras ódios e ansiedades dos homens lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima então é uma função aqui das águas que nós ainda desconhecemos bom aqui nós temos agora no capítulo 11 notícias do plano deixa eu ver aqui o tamanho dela não vai dar para a gente fazer tudo hoje porque do contrário eu vou ter que se eu ler corrida a gente consegue fazer mas do contrário a gente não vai conseguir trazer os comentários como a gente não tem pressa já adiantamos nós já adiantamos aqui três capítulos então ficamos terminamos aqui nesse nosso capítulo número 10 capítulo número 10 vamos para o capítulo número 11 notícias do plano que vai ser o nosso próximo tema bom a Fatival colocou doentes que sofrem de depressão não se sentem nem mesmo dispostos ao auxílio do banho e a gente tem os próprios espíritos falam nós vimos isso no livro Voltei que assim que Camilo desencarnou e depois estava sendo conduzido para as comunidades do plano espiritual a primeira parada que eles fizeram foi exatamente numa praia porque ali nós temos o grande oceano que traz para nós toda a sua energia e também a própria terra a areia que faz com que os espíritos fiquem vinculados então nós não temos ideia por exemplo até falamos sobre isso mas ele acaba sendo depois encaixado numa 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 ideia mais esotérica e muito pouco lógica quando se falam por exemplo sobre a nossa energização nós temos assim aqueles que que falam sobre a importância de nós estarmos em contato com a natureza isso se torna felizmente cada vez um hábito para nós a necessidade que nós temos de parques públicos de estarmos em contato com a natureza em rios em mares em montanhas em todos os lugares porque isso é saudável para todos nós nós imaginamos inicialmente que é saudável porque é bonito nós vemos aquilo mudamos o cenário onde nós estamos olhando e que ele faz bem para nós que na verdade nós ignoramos toda a energia que se encontra concentrada nesses ambientes então nós temos desde os ambientes que são mais esotéricos das doutrinas que são mais esotéricas até as doutrinas espiritualistas que lidam com a natureza quando nós falamos sobre plantas falamos sobre águas falamos sobre a terra falamos sobre as pedras sobre o sol enfim tudo aquilo que diz respeito ao nosso mundo físico e nós ignoramos a quantidade de energia que é irradiada de cada um desses elementos então os espíritos falam constantemente sobre isso a necessidade de nós nos voltarmos mais para a natureza e nós quando nós falamos porque a natureza a natureza é um ser vivo porque a natureza tem vida e isso acaba ficando para nós apenas como uma ideia poética porque nós ignoramos realmente o seu real valor e aí os espíritos dizem para nós que observar a natureza numa condição de desencarnados eles têm uma percepção de cores de irradiações desses elementos que nós ainda não temos essa compreensão então não é apenas uma ideia bonita que os espíritos dizem que olham para as flores e veem cores mais vivas veem ali irradiações que são belíssimas ou seja uma coisa é mais bonita outra coisa é belíssima mas vamos entender exatamente a realidade fluídico energética dessas substâncias desses elementos de vermos nessas irradiações energias que estão ali pulsando que os espíritos já tem essa compreensão já sabem utilizar somos somos sim somos tão infantis ainda e quando se fala sobre destruir a natureza ainda ficamos limitados nessa ideia porque a natureza é bonita tem que ser preservada porque a natureza é isso porque a natureza é aquilo os espíritos tem uma visão significativamente mais profunda então é como se nós falássemos para uma criança vamos desenhar o sol vamos conversar sobre o sol aí eles vão desenhar o sol com aquelas carinhas pintando ali de amarelo laranja vão colocar ali aquelas ondinhas todo mundo acha bonito o sol e coisa e tal agora vamos falar para os cientistas falarem sobre o sol aí então nós entraremos na composição química do sol na sua temperatura na sua distância na sua importância para cada planeta então nós falamos da natureza como crianças que estão desenhando o sol porque para nós nós só vemos aquilo achamos tão bonitinho a natureza então vamos destruir a natureza porque o que interessa para nós é o progresso quando nós falamos o filme por exemplo o filme avatar ele trouxe para nós ali elementos de reflexão que é bastante interessante são bastante interessantes porque mostra ali uma integração de uma comunidade com a natureza mas muito mais do que isso mostra uma vida pulsante através daquelas árvores através dos animais então também achamos aquilo bonito é engraçado que na época quando esse filme foi lançado muitas pessoas que eu conheci foram assistir aí ficaram deslumbrados com a parte gráfica ficaram revoltados porque os seres humanos são terríveis porque os seres humanos não prestam porque a ideia foi passada exatamente isso aqueles seres que vivem na natureza respeitavam a própria natureza e os homens eram aqueles ambiciosos gananciosos que destruíam tudo então saíam do cinema revoltados com os homens com a natureza humana tão primitiva mas aí então nós vamos para as nossas cidades sem preocupação com o lixo sem preocupação com o tipo de alimentação que nós consumimos sem preocupação com os hábitos que nós temos de poluir o nosso meio ambiente sem nos darmos conta mas saíram do cinema revoltados quando viram os homens destruindo então uma destruição impactante provoca em nós um grande choque mas essa destruição sutil que nós colaboramos para realizar isso acaba sendo ignorado então esse filme Avatar ele trouxe para nós muito mais do que um meio de vida de integração com a natureza mostra exatamente essa energia pulsante que ela não é fantasiosa ela pode ser fantasiosa no modo como ela foi apresentada no filme mas se nós olharmos para o nosso mundo hoje e começarmos a ver todos os elementos minerais e vegetais e animais aqui do nosso mundo e até mesmo também químicos e físicos que nós temos do nosso ar da irradiação do sol da chuva e tudo aquilo para nós é de enorme importância mas nós ainda ignoramos nós vemos na Umbanda eles trabalham muito com essa parte de energias os espíritos sempre falam para você ter contato com a natureza para você utilizar ervas utilizar elementos químicos para poder se revitalizar e todo mundo faz isso achando que é uma prática ritualística que vai acontecer um milagre as coisas vão acontecer ignorando as propriedades fluido-magnéticas desses elementos então o nosso planeta é um grande núcleo é um grande ímã de radiação eletromagnética e nós somos influenciados diretamente por eles e nós ignoramos é a história mais uma vez do sol a criança desenha o sol desenha a lua mas não compreende exatamente o significado desses astros sua composição e tudo aquilo que ele influencia é na nossa existência então somos ainda crianças nesse processo de aprendizado mas só o fato de nós reconhecermos essa nossa incapacidade já é um começo porque quando nós não reconhecemos nós achamos que somos os senhores do mundo que nós já temos todos os conhecimentos e tudo mais então ainda temos muito para aprender a medicina espiritual que vem se desenvolvendo em algumas instituições os espíritos se esforçam bastante para trazer para nós esse conhecimento tem nos ajudado a ver as energias do magnetismo mas ainda nós estamos muito além muito aquém daquilo que é o mínimo para começarmos a viver integralmente de uma forma integrada com a nossa com o nosso meio ambiente pois é e pior é quanto mais a gente se esclarece mais a gente percebe a nossa limitação isso já é positivo como eu falei para vocês a gente pode até não ir para frente mas pelo menos a gente já não vai mais para trás mas muito bem pessoal vamos lá paramos então no capítulo 10 o próximo capítulo será o 11 notícias do plano então lembrando que nós temos aqui no nosso índice deixa eu pegar rapidamente aqui são 30 40 50 capítulos exatamente estamos no capítulo número 11 então esse aqui é o nosso a nossa condição aqui 0 nós an